Eu quero um samba feito só pra mim Acabar, me virar, me espalhar Eu quero a melodia feita assim Quero samba, quero samba, quero samba Porque no samba eu sei que vou me acabar Me virar, me espalhar A noite inteira até o sol raiar Eu quero um samba feito só pra mim Acabar, me virar, me espalhar Eu quero a melodia feita assim Quero samba, quero samba, quero samba Porque no samba eu sei que vou me acabar Virar, me espalhar a noite inteira até o sol raiar Ai, quando o samba acaba Eu fico triste então Ai, melancolia, eu quero alegria Dentro do meu coração Eu quero um samba feito só pra mim Me acabar, me acabar, me virar, me espalhar Eu quero a melodia feita assim Quero samba, quero samba, quero samba Porque no samba eu sei que vou me acabar Me virar, me espalhar a noite inteira até o sol raiar Ai, quando o samba acaba Eu fico triste então Ai, melancolia, eu quero alegria Dentro do meu coração Eu quero um samba feito só pra mim Eu quero um samba feito só pra mim Me acabar, me virar, me espalhar Eu quero a melodia feita assim Quero samba, quero samba, quero samba Porque no samba eu sei que vou me acabar Me virar, me espalhar a noite inteira até o sol raiar Eu quero um samba feito só pra mim Me acabar, me virar, me espalhar Eu quero a melodia feita assim Quero samba, quero samba, quero samba Porque no samba eu sei que vou me acabar Me virar, me espalhar a noite inteira até o sol raiar Eu quero um samba feito só pra mim Me acabar, me virar, me espalhar Eu quero a melodia feita assim Quero samba, quero samba, quero samba Porque no samba eu sei que vou me acabar Me virar, me espalhar a noite inteira até o sol raiar Ai, quando o samba acaba Eu fico triste então Vai melancolia, eu quero alegria E tudo do meu coração Eu quero um samba eu sei que vou me acabar Eu quero a melodia feita assim Eu quero a melodia feita assim Eu quero um samba eu sei que vou me acabar Tchau, tchau.